Ele enfrentou o inimigo interior no campo de batalhas da mente. Freud. Suas ideias revolucionaram os conceitos e ideias que o homem tem de si. O jovem doutor Freud. O que eu descobri foi o método científico de estudá-lo. Em 23 de outubro de 1896, Jakob Freud morreu em Viena aos 80 anos. Seu filho, Sigmund, ficou profundamente abalado. É difícil escrever agora. A morte de meu pai me avalou muito. Com uma mistura de grande sabedoria e fantástico otimismo, ele influenciou minha vida de forma significativa. Sinto como se algo me fora arrancado. A morte de meu pai revolucionou minha alma. Quando ele morreu, sua vida já havia acabado há tempos. Mas dentro de mim, o passado foi reavivado. A infância de Freud voltava à memória, numa torrente de sonhos perturbadores e lembranças quase esquecidas. A partir dessa turbulência, ele criaria uma tese que mudaria para sempre os conceitos e ideias que o homem tem de si. O que é o que é? Os conceitos de psíquologia de humanidade têm sido conosco desde o mundo antigo. Mas ninguém antes de Freud tomou esse tipo de sabedoria, sistematizou isso, e ofereceu o alivamento de humanidade na base de isso. Isso foi totalmente novo. Freud acreditou que humanidade é um animal em conflito. Nós não somos maços de nossa casa. Muita nossa vida é determinada por unigão que não sabemos sobre. É um fenómeno. É um fenómeno. É um fenómeno de nossos desejos de ter a nossa liberdade e a nossa racionalidade. Desejos inconscientes, lapsos verbais, impulsos reprimidos. Freud criou uma linguagem para nossos medos, sonhos, nossos segredos mais íntimos e pesadelos mais tenebrosos. Nós somos blase sobre isso agora, porque o pensamento tem sido parte da linguagem que nós usamos. Você está sendo defensivo, você está rationalizando, você está conflindo sobre isso. E aí você está conflindo sobre isso. Sua visibilidade sobre a forma em que nossas vidas são divididas, a forma em que estamos à guerra com nós, mudando a nossa concepção da humanidade e da natureza da mente. Como disse certa vez, Freud passou a vida enfrentando o demônio, o demônio da irracionalidade. Mas todas as suas crenças surgiram das descobertas que fizera quando jovem, na virada do século 20. Quando aprendeu que para lutar com os demônios dos outros, teria de enfrentar o seu. O Jovem Doutor Freud O Jovem Doutor Freud Parte 1 Enfrentando o Demônio Viena, a resplandecente capital do Império Austro-Húngaro. A população aumentava e surgiam novos e deslumbrantes prédios públicos no final do século 19. Velha cidade fervilhava, orgulhosa e confiante. Sigmund Freud, o mais velho de sete filhos, cresceu em Viena. Ele conheceu os palácios suntuosos, as ruas modernas, os parques e mercados locais. Mas era indiferente ao clima de festa e animação. Enquanto outros sonhavam com champanhe e valsas, o jovem Freud sonhava com a fama. Em 1877, Sigmund Freud era um jovem ambicioso que planejava dedicar-se à ciência. O homem que um dia exploraria o tumultuado universo da mente, os desejos, sonhos, ansiedades e impulsos, começou estudando a anatomia do cérebro. Na Universidade de Viena, ele publicou ensaios científicos bem embasados, com conclusões prudentes e por ele ilustrados com extremo esmero. Seu professor foi um dos cientistas mais famosos da época, Ernst Wilhelm von Bruch. Dono de penetrantes olhos azuis e de um intelecto sagaz, Bruch era uma figura formidável, que Freud descreveu como a maior autoridade que já conhecera. Quarenta anos mais velho que Freud, Bruch foi o primeiro de vários homens que ele respeitou e imitou, antes de seguir o próprio caminho. Bruch era muito difícil com os estudantes médicos que trabalham com ele, muito demandante. Freud sentiu uma sensação de admiração, e uma boa ideia de medo, da maneira como você pode sentir sobre um pai muito inteligente e muito demandante. quando Freud completou 26 anos, seu trabalho no laboratório chegou ao fim. Marta Bernays tinha 21 anos e descascava uma maçã quando Freud a conheceu. Logo passou a mandar-lhe flores diariamente e a chamá-la de princesa. Dois meses depois, eles ficaram noivos. Meu tesouro, minha adorada. Eu sabia que só depois da sua partida, eu perceberia a dimensão da minha felicidade. Ainda não consigo contê-la. E se seu doce retrato não estivesse diante de mim, eu diria que tudo não passou de um sonho. Zig, meu Zig, hoje é a primeira vez que o chamo pelo nome. Querido, estou feliz. Sim, nunca estive tão feliz em minha longa vida. Mas Freud era pobre demais para se casar com Marta. Estudante de parcos recursos, ele ainda morava com os pais e não poderia sustentar uma família. Sem perspectiva de ganhar a vida como cientista e desesperado para se casar com Marta, Freud tomou uma decisão difícil. Seis meses depois de conhecê-la, ele sacrificou as ambições científicas pela mulher que amava. Decidiu ser médico. Freud passaria três anos solitários no Hospital Geral de Viena, experimentando a cirurgia, a medicina interna, a psiquiatria, sem saber ao certo qual seria sua especialidade. Ele raramente via a Marta. Ela havia se mudado com a família para Hamburgo, no norte da Alemanha, longe de Viena. Em Sony, ele lia até tarde da noite, Cervantes, Goethe, Shakespeare, e escrevia longas e apaixonadas cartas de amor a Marta diariamente. Querida Marta, os tempos difíceis não hão de me abater. Sei como você é doce e que pode transformar uma casa num paraíso. Querido Sig, por que não podemos ficar juntos? Passei quase a noite toda acordada. Tinha sua querida e nobre imagem à minha frente e desejei tanto você. Formosa e doce amada, sabe que há dois dias não tenho notícias? É tão bom fazer algo para você. Já começo a me preocupar. Anteontem, sonhei com você. Será que está doente ou brava comigo? Só temo que esteja muito envolvido no trabalho. Preciso lutar contra a sensação de ser um monge numa cela. Uma carta sua me dá vida. Quero tanto ouvi-la falar e calar sua boca com um beijo de vez em quando para fazê-la parar. Na faculdade de medicina, Freud deu continuidade à sua pesquisa na esperança de fazer uma descoberta. Ao fazer experiências com uma droga pouco conhecida, ele acreditou que logo ganharia fama, fortuna e faria de Martha sua mulher. Precisamos de um só golpe de sorte para pensar em montar uma casa. Tenho lido sobre cocaína. A cocaína era um forte analgésico, mas também tinha efeitos sobre a depressão. Ele compreende da depressão e do nível de alta energia. do nível de alta energia. Freud não acreditava que a cocaína era muito forte e adictiva. Ele encontra essa substância mágica que elevou o seu sentimento, que lhe dá energia enorme. E ele sentiu que ele descobriu o elixir da vida. Na última depressão grave que tive, tomei coca outra vez. E uma pequena dose levou-me às alturas. Freud publicou um ensaio sobre a cocaína e prescreveu a droga para si, além de parentes e amigos. Até mandou um pouco a Martha, para que se fortaleça e fique corada, escreveu. Quando outros cientistas descobriram que a cocaína viciava, seus sonhos de sucesso e fortuna se dissiparam. Embora usasse cocaína nos anos que se seguiram, Freud nunca se tornou viciado e mais tarde deixou definitivamente a droga. No outono de 1885, impaciente com o que aprendia em Viena, Freud foi a Paris. Ele ganhara uma bolsa para estudar com um dos maiores neurologistas da época. No auge da fama, Jean Charcot era chamado de Napoleão da neurose. Freud escreveu a Martha, Charcot é um homem cuja sensatez beira a dos gênios. Charcot era um homem carismático e Freud sempre foi atratado a homens carismáticos. O ponto de volta para Freud foi o seu ano em Paris e o trabalho com Charcot. Charcot apresentaria ao jovem estudante de medicina um mistério que ele passaria a vida tentando solucionar. O poder das forças mentais que se escondem por trás da consciência. Charcot impressionou Freud com a poderosa demonstração do poder da mente, até mesmo sobre o corpo. Foi a reconhecimento de que há uma profundidade para a mente e lãs de consciência e inconsciência em jogo. E isso foi um enorme instinto para Freud porque foi o primeiro instinto de que a mente não era transparente. Freud chegou a Paris fascinado pelos problemas do cérebro. Cinco meses depois, ele retornaria à Viena, intrigado com os distúrbios da mente. Na primavera, num pequeno consultório no centro da cidade, ele começou a praticar medicina, especializou-se em neurologia e tratou pacientes com distúrbios físicos e nervosos. Finalmente, conseguiu juntar dinheiro suficiente para se casar com Marta. Em 14 de setembro de 1886, depois de quatro anos de espera, Sigmund Freud casou com o único amor de sua vida. Marta Acho tudo isso muito estranho. A enorme ousadia de me casar e me tornar um homem capaz de fazer o que gosta. O rio está congelado, mas meu coração palpita de júbilo ao passar por ele. Marta Marta rapidamente tornou-se o tipo de mulher que Freud esperava, devotada à família e ao lar. Marta produziu seis filhos em um pouco mais de nove anos. Marta O meu pai diria que sua mãe iria cozinhar o todo da casa do que levar a comida. Freud tornou-se um homem de hábitos comuns. Aparava o bigode e a barba diariamente, passeava pelas ruas e jogava cartas com os amigos nas noites de sábado. Com um metro e setenta e impecavelmente vestido, ele adorava um bom charuto. Fumava mais de vinte por dia. Quando começou a trabalhar como neurologista, Freud ainda estava intrigado com o enigma da histeria. Como outros médicos da época, ele tratava a histeria com pequenos choques elétricos. Meu arsenal terapêutico continha somente duas armas, a hipnose e a eletroterapia. Infelizmente, logo percebi que a eletroterapia não ajudava em nada. Desnorteado, em busca de tratamento mais eficaz, Freud recorreu ao novo mentor. Um médico brilhante que também utilizava a hipnose. Joseph Breuer era um médico conceituado e bem sucedido. 15 anos mais velho que Freud, Breuer foi seu amigo quando ele ainda estudava, emprestou-lhe dinheiro e contou suas ideias. Os dois aproximaram-se tanto que Freud batizou a filha com o nome da mulher de Breuer. Em 1891, quando Freud completou 35 anos, o pai lhe deu a Bíblia da família para que o filho se lembrasse da herança judia. E Jacob escreveu, querido filho, leia, e serão abertas para você as fontes da sabedoria, do conhecimento e da compreensão de seu pai com amor infinito. Mas os rituais e cerimônias judias não interessavam a Freud. Ele não fora criado como judeu praticante. Ele celebrava o Natal todo ano com árvores iluminadas e presentes para as crianças. Freud não aceitou o judaísmo como religião. Ele era um judeu não acredito. Mas não há dúvida que ele foi totalmente identificado, tinha a identidade de um judeu. Durante séculos, os judeus da Europa Central viveram com medo de assassinatos e massacres, oprimidos por injustiças econômicas e sociais. Quando Freud completou 11 anos, eles haviam adquirido os direitos de outros cidadãos. Mas o antissemitismo persistia e Freud nunca o ignorou. Ele era de que se desenvolvem. Ele era um grande do povo. Ele era um juízo de um grande do povo. Ele era um joel. Ele era um juízo. Ele era um juízo, e, de vez em se abriu, e, de vez em quando se abriu, ele era o culturais, ele era criticando, ele era questionando e ele era um joel. Ele era um juízo. Ele era um juízo. No outono de 1891, Freud ganhava o bastante para ir morar em um apartamento novo no coração de Viena. Esta foi sua residência durante quase 50 anos. Aqui, em um pequeno consultório contigo ao apartamento, ele atendia pacientes e trabalhava no que um dia lhe renderia a fama com que sempre sonhara. Como jovem pesquisador, Freud havia dissecado o cérebro e estudado sua anatomia no microscópio. Agora, ele estudaria a mente para penetrar nos seus mistérios com o bisturi do próprio intelecto. A princípio, como Breuer, Freud hipnotizou os pacientes, incitando-os a contar suas histórias em transe hipnótico. Mas a hipnose não surtia efeito. Gradualmente, Freud abandonou a hipnose por completo. Ele passou a pedir que os pacientes fechassem os olhos e pressionava a mão contra a testa deles. Tudo para fazer com que lhe contassem suas lembranças. Nada funcionou. Então, ele descobriu uma técnica que seria a base de seu tratamento. Ele simplesmente pedia que os pacientes falassem. Ele escutaria. Encorajando-os a deixar os pensamentos fluir, a fazer livre associação. Essa é a forma que a liberdade foi criada. Tudo ele pedia para que o paciente se pegue a dizer tudo. Ele pode ser descoçado, pode ser repetitivo, pode ser descoçado, pode ser descoçado, pode ser descoçado. Pode ser muito descoçado, pode ser criminoso, pode ser descoçado. Pode ser descoçado, pode ser criminoso. Não importa. Freud transformou o paciente, hipnotico, de quem as pessoas dão sugestões, into a source of information. Chacot actually commanded his patients to get well. Freud inquired. That was a huge revolution. If a patient suffers from hysteria, you want to know why you ask. Freud se via como uma espécie de arqueólogo, escavando cada vez mais o passado encoberto. Ele se orgulhava das antiguidades colecionadas por toda a vida, que adornavam o consultório. Gosto de comparar meu procedimento com a escavação de uma cidade enterrada, tirando todo o material físico e patogênico, camada por camada. A partir de fragmentos do passado, ele lutava para interpretar o presente. Suas estátuas eram verdadeiros símbolos da vida instintiva. Freud aprendeu que as pessoas parecem ser guiadas por forças sobre as quais não têm controle completo. E ele começa a desenvolver essa ideia que talvez essa inconsciência é worth estudar em uma maneira mais sistemática do que nunca foi. O que os pacientes diziam importava. Tudo era importante, até mesmo os sonhos. Os sonhos sempre intrigaram o homem. Talvez contivessem mensagens secretas, ou fossem presságios misteriosos, ou até encerrassem poderes proféticos. Médicos da época de Freud descartavam os sonhos como irrelevantes. Mas Freud ficou curioso. Médicos da época. Alguém poderia ter passado os sonhos de sonhos por. Essa era uma dessas ideias geniosas. Todo mundo sonho. Então, essa foi uma grande step de uma especialidade médica para uma descobrência que importa para todos. Se você pegar a simples hipótese de que o sonho é uma continuação de pensamento em um estado de dormido. Então, olhando para seus sonhos pode ser uma forma de entender suas preocupações, suas preocupações, o que você está mais preocupado por, o que você está mais preocupado por. Isso pode não ser tão facilmente acessível quando você está falando comigo, awake. No verão, Freud fugia do calor de Viena e viajava com a família para os Alpes. Ele adorava escalar montanhas com os filhos, apanhar flores e identificar os cogumelos semeados nos prados alpinos. Seu lugar predileto, o filho Martin escreveria, era o lago Kenzie, no alto das montanhas. Freud e os filhos adoravam andar de balsa, principalmente quando o timoneiro disparava uma pistola antiga. Cujo tiro ecoava de um lado a outro das montanhas. Mas mesmo nas férias, ele nunca deixou de tentar desvendar o mistério da histeria, que a esta altura já virara obsessão. Estava sentado totalmente absorto pelo charme da paisagem, de tal forma perdido em pensamentos, que não prestei atenção quando aquelas palavras chegaram aos meus ouvidos. O senhor é médico? Está no livro de visitas da pousada. O fato, senhor, é que sofro dos nervos. Freud olhou para cima e viu uma moça de 18 anos em busca de ajuda. Mais tarde, ao escrever sobre ela, chamou-a de Catarina. Ao ouvir seus males, falta de ar, tontura, sensação de aperto no coração e sufocação na garganta, Freud teve certeza que era um caso de histeria. Os sintomas se manifestaram pela primeira vez quando ela viu o pai ter relações sexuais com a irmã. Catarina disse ter se assustado, já que o pai tentara forçá-la a fazer sexo com ele dois anos antes, quando tinha apenas 14 anos. No fim dessas lembranças, ela parou. Ela havia se transformado. As feições, antes amuadas, ganharam vida. Os olhos brilhavam. Ela se iluminou, tornou-se sublime. You'd be amazed how helpful it can be to somebody who's undergone any kind of rape experience or molestation experience and never been able to tell the tale to tell it. But we know now that more needs to be done. She told him this story so he thought that now that she confessed it to him, that's it. Freud considered her cured. But this is not an analysis. Freud's idea at that time was that you are hysterical because you repress something. The mere act of making it conscious is the cure. The transformation from one realm, the unconscious, into another realm, the conscious, is curative. That was Freud's original idea. Later on, he learned better. Freud ainda tateava ajudar a Catarina, mas só vagamente entendia o processo. Mais tarde, descobriria que é preciso mais do que compreensão para ajudar alguém. A cura vai além de resolver um quebra-cabeças. Espero que a moça tenha se beneficiado de nossa conversa. não havia desde então. Se alguém declarasse que o caso em questão não representou uma análise da histeria, mas sim um caso resolvido por adivinhação, eu não teria nada a dizer. Freud e Breuer aperfeiçoaram suas ideias em periódicos profissionais e, finalmente, no livro Estudos da Histeria. Mas a parceria e a amizade deles chegariam ao fim por conta de uma questão altamente polêmica. Qualquer que seja o caso e o sintoma que tomamos como ponto de partida, no final, sempre chegamos ao campo das experiências sexuais. Freud sempre notava um conteúdo sexual por trás dos sintomas dos pacientes. Numa época em que a sexualidade era tema proibido, Freud se convenceu de que a causa de histeria não era qualquer experiência traumática, mas a experiência sexual traumática na infância. respectiva. Respetável do people in the 19th century were very squeamish about the matter of sexuality. They didn't talk about it. If they talked about it at all, they used euphemisms. They went into marriage uninformed. This was a kind of unacceptable subject. E Freud argumenta que o que não é aceitável será repressado. Será colocado nesse comparação invisível na sua mente. E isso é algo que Freud pensou que Breuer tinha falado de ver. Recorrer à sexualidade na teoria e na prática não me agrada, escreveu Breuer. Ele se opunha a que Freud resumisse a vida complexa dos pacientes a um tema genérico, sexualidade. Freud's scientific training was to look for the single cause behind a multiplicity of phenomena, which could produce reductive explanations. The single-minded attention to sexual desire did obscure other desires. But you have to be single-minded when you are going against great forces of opposition and centuries of different understanding, and you are trying to lever your way into something novel. Freud's theory is a very frightening one. It's very frightening to think that people are as moved around by their sexual desire as Freud held them to be. A parceria de Freud e Breuer terminou. E a ligação entre eles teve um fim irreversível. O desenvolvimento da psicanálise custou-me a amizade dele. Pagar esse preço não foi nada fácil, mas não tive escapatória. Década de 1890, Freud estava cada vez mais isolado dos colegas. Aprofundava as pesquisas sozinho, certo de que logo descobriria algo que o tornaria famoso. Estou bem, tentando resolver a neurose aqui sozinho. Acham que sou monomaníaco, mas eu não tenho dúvida de que descobri um dos maiores segredos da natureza. Bem acostumado à rotina do cotidiano, Freud voltava a sua total atenção ao trabalho. Há muito o casamento perder ao vigor. E foi uma vida muito simples. E foi uma vida muito importante. E foi uma vida muito importante. E foi uma vida muito importante. Sem ter com quem dividir as ideias radicais, Freud guardara suas teorias apaixonadas para um novo amigo. Wilhelm Fliss era otorrinolaringologista em Berlim. Um médico conceituado e bem-sucedido. De todos os homens em que Freud buscou compreensão, simpatia e apoio, Fliss foi a escolha mais estranha. Fliss tinha teorias de sua própria, uma certa conexão entre o nariz e os sentimentos sexuales. Se você olhasse a ler Freud e Fliss na época, você não sabia que ou que ambos eram loucados. Freud estava desesperado, e o que Freud fez foi escrever e enviar para Fliss tudo o que aconteceu com ele. Freud sempre se considerava feliz como superior a ele. Eu lhe devo tanto pelos consolos, pela compreensão, pelo estímulo, pelo significado que deu a minha vida. Foi seguindo seu exemplo que tive a força intelectual para confiar em meu raciocínio. Por isso, queira aceitar o meu humilde agradecimento. Sei que não precisa tanto de mim quanto eu de você. Se você ler alguns dos livros de Fliss, eles parecem quase como românticos como os livros de Martha. Ele era claramente um somente para Freud. A necessidade de ter uma figura de confiar em, admirar, ou até idealizar, é provavelmente especialmente poignante e intensa quando você está chartando uncharter território e pensa que você tem rompido, fez descobrições importantes, mas não é bem certeza. Então, você encontra alguém que você respeita e admira, e você compartilha algumas dessas ideias com eles. Só penso na neurose, mas dependo unicamente de mim, razão pela qual o progresso é lento. Passei das 11 da noite às 2 da madrugada em devaneios. Estressado, irritado e confuso. Só parei ao me deparar com um disparate. Há várias particularidades que quero lhe contar. A histeria resulta de um choque pré-sexual ou sexual. Preciso cada vez mais de você. Sigo reunindo o material. Seus elogios são como néctar para mim. Estou cheio de ideias novas. Levará algum tempo até que possam me pedir resultados? Freud agora analisava suas lembranças e sonhos com o humor oscilando entre júbilo e desespero. Achei que já havia descoberto o segredo. A origem da neurose me persegue em todos os cantos. Agora sei que ainda não descobri nada. Sigo confuso. Tudo vai bem, exceto pela enxaqueca de três dias. Dores que descem pelo braço esquerdo e ardem no peito. Tensão e pressão constantes. Ele era muito preocupado por morrer. Adoraria viver até os 51 anos. Ele tinha todas as expectativas de um dia para a sua própria morte. Mas por um dia acreditei que fosse improvável. Ele estava em um estado descoberto. Sinto-me velho, preguiçoso, nada saudável. Meu sofrimento deve perdurar por mais quatro ou oito anos. Quando tiver entre 40 e 50, sucumbirei abruptamente a um ataque do coração. Freud trabalhou sozinho durante anos, dividindo as teorias apenas com Fleece. Duas semanas antes de completar 40 anos, ele se sentiu seguro bastante para revelar suas ideias radicais. Senhores, imaginem que um explorador chega a uma região desconhecida e tem o interesse despertado por uma vastidão de ruínas. Ele pode contentar-se em analisar o que os olhos veem. Mas pode ter trazido picaretas, pás e enxadas para descobrir o que está escondido. Nós tentamos de forma análoga fazer com que os sintomas da histeria sejam testemunho da história da origem da doença. Numa palestra para a Sociedade Vienense de Psiquiatria e Neurologia, Freud apresentou a teoria da origem da histeria a colegas descrentes. Desenvolvi a tese de que por trás de cada caso de histeria há uma ou mais ocorrências de sexo prematuro, fatos vividos nos primeiros anos da infância. Os traumas infantis devem ser descritos, sem exceção, como violações sexuais graves, algumas extremamente assustadoras. Freud argumentou que a histeria era causada pela violência sexual contra crianças inocentes. He's on novel territory and very, very difficult territory to think about the seduction of children by adults. It's not like there's a huge literature sitting out there about this. No one talked about this. So, to piece his way through it and try to understand what might be fantasy, what might be fact, what might be distorted memory, repressed memory. These very, very complicated issues, hard to understand even after a hundred years of work on it. Cheguei ao fim do que tinha para dizer hoje. Estou preparado para discordância e ceticismo. Mais importante do que o valor que dêem aos meus resultados é a atenção que dedicarem ao procedimento por mim empregado. O método novo permite amplo acesso aos processos de pensamento que permaneciam inconscientes. Quero crer que a psiquiatria não refreará por muito tempo o uso desse novo caminho para o conhecimento. A teoria de Freud foi rejeitada pelos colegas. Um deles a chamaria de conto de fadas científico. Certo de ter descoberto a origem da histeria, Freud ficou extremamente frustrado. Comemorou o quadragésimo aniversário ainda sofrendo de enxaquecas, temendo a morte precoce e sujeito a surtos de depressão. Naquela época atingi o ponto máximo da solidão. Ninguém prestava atenção em mim. E a única coisa que me mantinha vivo era uma certa rebeldia. Naquele verão, o pai de Freud, Jacob, adoeceu. Quatro meses depois, ele morreu. No dia do funeral, deixaram-me esperando na barbearia. E, portanto, cheguei atrasado ao velório. A família ficou descontente comigo, ofendida pelo atraso. Naquela noite, Freud teve um sonho. Havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora, você deve fechar os olhos. Reconheci o lugar. Era a barbearia que frequentava todos os dias. Agora, Freud não tinha mais dúvida de que os sonhos eram a chave dos segredos da mente. O sonho, na noite do funeral do pai, encobria uma pista para seu estado conturbado. O sonho, obviamente, refere-se a algo que ele não queria olhar. Se Freud fosse meu paciente, e ele me apresentaria o sonho, eu diria para ele, tem alguma coisa sobre seu pai que você gostaria de não olhar? Uau, eu te amanhã. Vamos dar um pouco. A hora do o que eles vivem, está tendo com sua cobertura, até 30 segundos. A CIDADE NO BRASIL